Amanhã é celebrado o dia de Santo Expedito e muitos fiéis já começaram uma caminhada de fé rumo à cidade que leva o nome do santo. Os peregrinos saíram de Caioá e seguem a pé o percurso de 100 quilômetros até o município. Em terra batida, os passos no caminho da fé. O trajeto que começou no município de Caioá tem destino Santo Expedito. É nele que o funcionário público Luciano fez da oração, companheira de caminhada. Enxergou gratidão nos detalhes. Em alguns momentos a gente se encontrar mais, né? Ter aquele contato pessoal, aquele encontro pessoal com Deus que nos dá força para prosseguir e chegarmos lá nas graças de Deus, louvando a Deus primeiramente e depois a Santo Expedito. A viagem a pé tem significado especial para os devotos do Santo das Causas Urgentes. O esforço é recompensado com o sentimento de penitência. Vale cada passo. Para sempre dar força para a gente e agradecer por tudo que ele faz pela gente, pelos meus filhos. Eu tenho três filhos. Conforme avançam em direção à cidade, os romeiros só interrompem a caminhada para momentos de oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. E vão encontrando pontos de apoio na estrada de terra. Os pés precisam de proteção. A gente tem que se prevenir para não machucar, senão não aguenta, né? Então a gente previne antes que aconteça. Com o propósito de pedir a Santo Expedito Um Ano Melhor, o Evandro não poupou vontade de participar. Pedreiro por profissão está acostumado com o sol forte, mas dessa vez foi diferente. Na noite quando você vai dormir, você passa um remedinho, no outro dia você acorda bom. Para você conseguir as bênçãos de Deus, vale tudo. Sofrimento vale tudo, né? Porque depois você vai ser bem recompensado, né? Hoje é o terceiro dia de caminhada e os peregrinos chegaram a Emilianópolis. Agora são poucos quilômetros que separam esses fiéis de Santo Expedito. Na cidade que os espera, últimos preparativos para a festa que homenageia o santo. Tudo feito com muito carinho pela comunidade e por voluntários. É esperada uma verdadeira multidão. Nós esperamos de 30 a 50 mil pessoas nessa quarta-feira e a festa continua até domingo, né? Dia 23, 24, onde teremos aí toda a comunidade participando, celebrando. Aguardar os fiéis de todos os cantos gera expectativa. Estamos ansiosos. Todas as festas deixam a gente ansioso, né? Como se estendesse os braços, Santo Expedito convida para celebrar a fé. Que abençoe e proteja, dê esperança a todo o povo brasileiro, sobretudo num momento em que a desesperança querem tomar conta das pessoas. Mas a fé, o amor, a mística cristã superam tudo isso e nós sairemos vencedores com a graça de Deus. Amanhã, no dia de Santo Expedito, serão realizadas três missas. A primeira é às 10 horas da manhã, viu? Também é esperada a tradicional Cavalgada de Romeiros. Serão realizados shows com Osmar Veronese e Freizeca. Tchau, tchau.